Fala, meu diazinho lá, beleza? Olha, o resenho da área aqui pra falar de um assunto que todo mundo já passou na vida, já sofreu. Olha, se tem uma coisa que é democrática de verdade no Brasil, é a tal do fim de relacionamento. Este, uma cangá então acaba com qualquer ser humano, sendo rico, sendo pobre, de todo jeito. Rapaz, essa semana eu postei um vídeo falando de João Gomes, né, o bichinho rapaz, João Gomes acabou o namoro. Ele tá só o pau da placa, só a venta e o chapéu na cabeça. Ele chorou tanto esses dias que engrossou até um tom de voz. Acabele. É porque essas coisas acontecem, o bichinho é jovem, o caba se apaixona logo pelo amigo priquito, o tal do tabaco acaba com a vida do homem. E quando o caba termina um namoro assim, o caba ainda é jovenzinho, qual o mau medo de você? É que outro passarinho, outra rolinha vai comer o alpiste que era seu. Teve um amigo meu uma vez, o caba fica sofrido. Teve um amigo meu uma vez, ele acabou o namoro, né, acabou com a mulher. Ele não acabou não, ela que acabou com ele, ele permaneceu sofrendo. Aí disse, vamos passar o final de semana numa casa de praia. Chama os amigos juntos, aluga a casa, pega uma rede, nós bota lá de fora, paredão de som, litro de cana na mesa. Vamos meter cana nesse pop, quatro dias de cana que eu quero ver se ele não melhora, desse sofrimento. Sei que me andando numa cana grande, quando foi no outro dia de manhã, sabe quando eu acabo acorda? Cinco horas da manhã, doido pra tomar um copo d'água, morrendo de cedo. Foi eu, me levantei, tudo embaçado, a vista turva. Tomei um copo d'água, quando eu olhei, tava ele, estantelado numa rede, o zóio aberto, com o zóio cheio d'água. O rapaz não tinha força pra saltar uma bufa, minha gente, morto. Mais fraco que choque de pilha palito. Aí eu peguei, homem, pelo amor de Deus, me levantei, fui lá nele, deu um bicudo na rede, eu disse, se levanta, acaba safado. Vai deixar essa mulher te matar, perde o inferno. O homem tá morto, rapaz. E é mesmo? A desgraça? Tu vai deixar um priquito matar tudo dele? O homem, com o zóio cheio d'água, parece uma cachorra com fome. Ele olhou pra mim com o zóio cheio d'água e disse, cento e quarenta e seis. Eu disse, cento e quarenta e seis o quê? Ele veio, telha. Telha, ele sim, contando de lá pra cá e nem voltando. Tem cento e quarenta e seis telhas aqui nesse Alpende. O povo precisou ter um bebo pra dormir e ficou pensando... A mulher... Não conseguia dormir, ele disse que ia pra se distrair e ficou contando as telhas. O sofrimento é o tal do priquito, quando ele não mata, ele aleja. Pois é, o bichinho do amigo João Gomes. Estava passando por esse sentimento, né? Quais são os sintomas desse fim de relacionamento, o caba novinho assim? O primeiro é a mão arrochando nas tripas dentro do caba. É uma mão pegando um globoto, um caba assim, o caba já morre. E o caba se deita e aquela fraqueza. Depois de mais velho que eu vim descobrir que o nome disso é angústia. Angústia, o nome disso é angústia. É uma vontade de chorar, uma vontade de cuspir, uma vontade de beber, de fumar. E quando o caba escuta uma música, uma canção que fala do casal, do relacionamento... É uma dor nas costas, aqui nos pulmões, pra respirar. O caba fica mais sofrido que tabaco de cachorra. O que eu vou dizer, viu? O tal do tabaco de cachorra é desmoralizado demais o povo. Todo mundo lambe, todo mundo cheira. Todo mundo passa rolos, cachorro, né? Porque é piada, você já viu cachorro trepando? É no meio da rua, na frente de todo mundo. A pobre da cachorra lá com a linga pra fora. E o outro cachorrinho ligado no doze em cima dela. E ela lá, toda desconfiada. Pensando assim, mas é foda mesmo, né? Mamãe não me criou pra isso. Pode ver que a cachorra fica toda desconfiada, com o olhar vazio. Morta de vergonha, dando um pregui no meio da rua. E as vezes que junta cinco, seis cachorras em cima do tabaco dela. Fica um trepando no outro, fazendo um filho e cheira os ovos. Ai, Jesus! O que é que isso tem a ver com o assunto? Nada a ver com o assunto! Eita, resenha doido! Pois é, quando toca uma música, o caba fica solpito. Outro sintoma grande é medo. Você fica com medo, macho. Quer ver um medo grande? É você terminar um relacionamento com uma menina. E você saber que vai pra um canto que pode encontrar com ela lá. O caba chega na festa olhando pra cima, pro palco, pra não ver ninguém do lado. O caba toma sete litros de dressa em gelo. Olhando pro cantor morrendo, em medo de olhar pro lado e ver ela agarrada, embensada em outro. Não, e o pior é, sabe o quê? Que ainda tem os misérios dos amigos do caba que vai atrás de comer a erra do caba, porra. E o pior de tudo é, sabe o quê? Que os caba não tem pena, não, macho. Quando um amigo seu pega uma e sua, ele maltrata ela. Um amigo meu um dia disse a mim... Que perdoou uma ex dele, ele disse... Não, quando eu cheguei com ela no motel... Que ela tirou a roupa, eu cheguei... Eu quase caí pra trás. Os peitos tudo desalinhados, precisando dar uma cambagem. Eu acho que o caba agarrou numa mama, puxou demais na outra. O que dá pra falar aquilo, homem? Quando eu botei pra dentro uma folga de dois dedos... Eu disse, ah, velho marido, colhamou, foi tudo. Porque tu sabe, né? Mulher dos outros é igual carro de firma. O caba não tem pena. Os caba arregaça! Ele disse, não, eu tava meu namoro com ela, ela parecia um Corolla zero. Quando eu peguei, ela parecia um Uno Mille. Dá aquele que tem uma escada em cima. Eu sei, gente, mas o assunto é delicado. Mas a mulher, quando ela... Acaba com ela, desonera o homem. Porque a mulher é melhor em tudo. Vamos ser sinceros, né? Nós homens é uns abestalhados. A gente não sabe, a gente não desenvolve. Então, quando a mulher quer fazer o homem sofrer, ele deixa ela só... É só um bagaço. Não vê o pobre do Whindersson? Até hoje não aprumou a carreira. Vou perder a amizade se eu for falar dele. Fala ou não fala? O pobre ficou doido de um jeito. E tá até hoje aí no meio da rua apanhando na cara do povo. E o pior é que é de propósito. O Whinders acabou o namoro, o casamento levou uma cangaia. Eu acho que ele começou a tomar cachaça, cachaça e não me resolvia. Eles são uma cangaia dessa. É melhor o cabelo errar uma pisa do que uma cangaia dessa. Mas marcou a luta com quem? Com o menino da esquina? Com o Buiú? Não, com o Popó, porra. Popó é o campeão do mundo. O braço parece uma marreta, Popó. É melhor bater de frente num trem do que lutar com o Popó. Ele é tão doido que era Popó dando a pisa nele. E ele rindo no meio da luta. Apanhando e rindo. Achando bom. Pensando que é melhor do que o chifre. Eu tô sofrendo menos. É porque, minha gente, eu vou dizer um negócio a vocês. Tem cangaia que o caba ainda fica confortável, assim. Como, Renan? Não tem, tem, sim. Quando o caba vem com a mulher do caba, trocou o caba por um caba melhor. O caba fala, rapaz, bicho. Isso é bonito, né? É mais rico do que eu. O caba é bacana. Um caba gente boa. Todo mundo gosta dele. Tocam uma sanfona da porra. Mas o caba leva a cangaia de caba feio. De vitrão. O caba leva a cangaia. O caba verde, o caba chegando. Com o caba casinha tudo pintado. A camisa tourada aqui no meio. A bermuda embaixo da bunda do cagador. Aí é melhor pegar de Popó mesmo. É porque tem uma mulher clássica o caba. A mulher pega uns caba. O caba fica olhando assim, rapaz, esse caba não já dá conta dela, não. A mulher se deita com o caba na cama pra dormir. Olha pra ele e faz amor. Tô doido pra dar um rabo hoje. O caba olha pra ela e faz mais do que eu não tá, não. Ah, Maria, eu vou ser cancelado no primeiro vídeo do canal já. Ó, quem não gostar desses assuntos, saia daqui. Que é daqui pra pior. Isso era brincadeira. Isso tamo junto, mas. Pra meu amigo, pra meu irmão. Resenha, pra encerrar o assunto. Qual é a cura? Tirando, levar uns bufetos de Popó. Não tem outra. É cair na bagaceira. Isso serve pro homem pra mulher. Minha filha, vá tomar cachaça, dançar forró. Desce seu tabaco, que é de couro. Lá vou tá novo. Homem nenhum merece você sofrer não, mulher. Vá sair com suas amigas, dançar 15 dias de forró no meio do mundo. Vai gastar dinheiro, faz o que você gosta. A mulher é poderosa. Já o homem, ele tem que se fuder mesmo. Porque normalmente esse fim de relacionamento é por causa de merda que o homem faz. Mas também, meu irmão, não se mate não. Ficou solteiro, viu que não tem conserto, né? Que a mulher não quer malcaba de jeito nenhum. Joga o homem, rapaz. Ah, rola no povo, rapaz. Deixa de bora com o bichinho aqui, rapaz. Cheio de bichinho aí, querendo que tu só hum. Passa a pomba, que melhora. Pois é, bandeirazilado. Essa foi a resenha de hoje. Quem gostou aí, vai deixando o seu like. Se inscreve no canal do resenha. Compartilha pros amigos de vocês. Tamo de casa nova aqui, fazendo tudo mais bonito, mais bacana. Espero que vocês gostem, viu? Beijo. Tamo junto. É bem gostinho, papai. Tchau, tchau, tchau.